E atenção, minha gente amiga, em Guarulhos, na Grande São Paulo, uma jovem se distraiu ao celular e não percebeu o carro em alta velocidade. Foi atropelada, o motorista dirigia bem acima da velocidade, fugiu sem prestar socorro. A Anny Carolina, de 21 anos, passou por uma cirurgia e o estado de saúde dela você descobre agora na reportagem. Você vai vendo comigo o momento exato em que essa menina é atropelada aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi um impacto brutal, hein? Foi um impacto brutal. Esse é o momento exato em que o carro passa. A Anny, veja aí, é arremessada no chão. Veja comigo na reportagem que acabou de chegar. A imagem é forte. Primeiro aparece a luz do farol do carro. Na sequência, o veículo e a jovem sendo arremessada. É tudo muito rápido. Anny Carolina Andrade, de 21 anos, foi atropelada por um motorista que não parou para socorrê-la. Ela bateu a cabeça no próprio carro e ela voou para cima. E o carro foi embora. Ele não parou para prestar socorro. Anny estava com um grupo de amigos neste bar que fica nesta avenida em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo os colegas, ela se distanciou um pouco para atender o celular. Ao chegar aqui na rua, foi atingida pelo carro que vinha em alta velocidade. 50 km por hora é a velocidade permitida na avenida. Mas o motorista estava bem acima, segundo testemunhas. Ele devia estar uns 90 km por hora. Leonardo viu tudo e mostra que a jovem foi arremessada por pelo menos 100 metros. Ele podia ter desviado, feito alguma coisa para não ter acertado ela. Ele acertou ela e ele não parou, não freou, não fez nada. Continuou acelerando. A polícia procura outras câmeras que ajudem na identificação do motorista. Anny passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. O estado de saúde dela é estável. Se você atropela alguém, você tem que prestar socorro. É uma vida. É um ser humano. Ah, não. Amém.